Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Vesler e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 dicas pra você começar a trabalhar e a ganhar dinheiro como videomaker. Bom, pra quem não me conhece, me segue lá no Instagram pra você acompanhar um pouco mais dos meus trabalhos. E tem o meu outro canal, CWB Filmes, onde eu posto os meus trabalhos. Confere lá, beleza? Bom, e sem mais enrolação, bora pra 5 dicas pra você começar a ganhar dinheiro como videomaker. Bom, a primeira dica pessoal é especialize-se. O que eu quero dizer com especialize-se? Tenha propriedade no que você tá fazendo, domine o software que você tá usando pra edição, domine a sua câmera que você tá usando pra gravar os seus trabalhos. E quesito produção e direção, você precisa se especializar muito. Ah, mas como assim? Eu não entendo nada de direção, eu não entendo nada de produção. Eu só sei, na verdade, editar. Mas mesmo assim eu quero ser um videomaker. Olha, você sabendo editar, você já vai conseguir ser um videomaker. Mas assim, pra você ser um videomaker completo, você precisa pelo menos ter uma noção básica de como funciona uma produção audiovisual e como que você vai dirigir essa produção. Isso faz total diferença quando você vai pegar um trabalho e vai colocar um valor em cima desse trabalho. Porque você vai saber a dimensão da produção que você precisa fazer e todos os outros detalhes técnicos que você vai precisar colocar na ponta do lápis. Por isso que você precisa, primeiramente, se especializar em todas essas áreas. Eu não vou dizer que você precisa ser um expert em produção, direção, direção de arte, fotografia. Mas que você tenha um conhecimento básico de todas essas áreas, pois um videomaker costuma fazer tudo isso sozinho. Então é muito importante que você tenha, pelo menos, o conhecimento básico de toda a área que engloba o audiovisual. Bom, a segunda dica é sobre equipamentos. Tá, Felipe, mas eu só tenho uma câmera para gravar, eu não tenho equipamento de iluminação, eu não tenho equipamento de áudio. Felipe, eu só tenho um celular para gravar. Aprenda a trabalhar com o que você tem. Se você tem um smartphone, se você tem uma câmera, se você tem uma câmera e um spot de iluminação, aprenda a trabalhar com o equipamento que você tem. Hoje em dia, com o smartphone, você consegue fazer um trabalho tão profissional quanto aquele que tem uma câmera super profissional. O que você precisa saber é dominar esses equipamentos que você tem e tirar o melhor proveito possível do que você tem na mão. Eu comecei com uma câmera, se eu não me engano, eu paguei R$950,00 na época. Isso há uns 8, 9 anos atrás. Era uma handcam, JVC, inclusive eu tenho ela ainda nos meus equipamentos. E com ela eu já conseguia fazer alguns trabalhinhos. Então assim, independente do material que você tenha, saiba utilizá-lo. E claro, eu preciso frisar isso. Equipamento é muito importante e dá um super diferencial nas suas produções. Conforme você for trabalhando, for ganhando, reserve uma grana para você dar um upgrade de equipamentos. Bom, e a terceira dica que eu vou dar para vocês é faça contatos. Bom, o que eu quero dizer com você fazer contatos? Faça contatos com pessoas relacionadas à nossa área. Atores, locutores, modelos, apresentadores e outras pessoas que fazem o trabalho como nós, videomakers. Bom, agora você me pergunta, ah, por que eu preciso conhecer atores? Por que eu preciso conhecer apresentadores? Por que eu preciso conhecer locutores? Bom, eu vou explicar para vocês uma estratégia que eu utilizava muito para pegar novos trabalhos. Eu começava a pesquisar muito no Facebook, em grupos de atores, grupos de modelos. E começava a mandar solicitação de amizade para muitas pessoas e começava a conversar com elas. E a estratégia que eu utilizava, justamente para pegar alguns trabalhos, eu fazia com que eles procurassem esses trabalhos para mim. Então eu fazia meio que uma parceria com esses apresentadores, com esses atores. Para que eles buscassem um trabalho para mim. Eu determinava um valor da minha diária, da minha edição. É claro, conversando com o cliente bem o que ele queria, se ele queria colocar animação, o que ele queria fazer na edição, na pós, o que ele tinha em mente. É claro que isso tem que ser muito conversado e muito detalhado. Para que você não tome prejuízo, para que você não tenha mais trabalho do que ganhos. Para que não seja um trabalho tão trabalhoso e que seja um lucro bem menor do que deveria ser. Então eu fazia parceria com essas pessoas e lançava essa proposta para elas. Quando eu conseguia esse trabalho, a gente já negociava o valor de cachê deles e o meu valor de diária e de edição. Então um linkando o outro, eu indo buscar trabalhos, ele indo buscar trabalhos para mim, eu acho que fica tudo mais fácil. Eu acho que as possibilidades aumentam de você conseguir fazer um trabalho, de você conseguir pegar uma campanha, de você conseguir fazer um vídeo institucional. Eu acho que uma coisa agrega a outra, não é mesmo? E a quarta dica que eu tenho para vocês é, organize o seu portfólio. Bom, o porquê do organizar o portfólio? O portfólio é o nosso cartão de visita. Então você precisa organizar bem esse portfólio para o cliente que você quer atingir, você saber o vídeo que você precisa mostrar para ele, se é para o comércio, se é para um determinado produto, se é um vídeo para um determinado serviço. Você ter esses portfólios para saber para quem você deve passar. Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu fiz para uma clínica de Botox. Eu vou pegar esse mesmo vídeo, vou atrás de um cliente, por exemplo, um dentista. Então eu vou mostrar esse vídeo aí para ele, ele vai ver como que eu produzi, como que eu fiz. E eu vou tentar vender o meu produto para ele, através desse portfólio. Então é importante que você organize o seu portfólio e você tenha noção do vídeo que você precisa mostrar para o seu cliente, justamente para ele ter uma noção do que você vai fazer para a empresa dele, para o produto dele, para o serviço dele. Ah, Felipe, mas eu não tenho portfólio, eu estou começando agora, eu quero começar e ainda não tenho portfólio. Como é que eu faço? Bom, eu vou dar o exemplo do que muitas vezes eu fazia. Eu ia, batia na porta de uma determinada empresa, falava que queria fazer um vídeo para eles e tal, mas daí eles, poxa, a gente não está precisando disso agora, eles sempre vêm com o mesmo papo, né? Que não estão precisando disso agora, que é um custo desnecessário. Muitas vezes eu fazia vídeos só a preço de custo. Eu só cobrava a minha gasolina, não cobrava edição, não cobrava nada. Só cobrava o meu transporte ali e fazia o vídeo para eles, justamente para mim ter portfólio. No começo é muito difícil mesmo você ter um portfólio. Se você vai conseguir vender mesmo o seu produto, no caso os vídeos, é quando você tiver um determinado portfólio. Então, muito para começar eu fazia isso. Fazia vídeos a preço de custo, muitas vezes até na faixa, já fiz vídeo. Justamente para mim ter um portfólio para poder vender o meu peixe, né? Vender o meu produto. Então, eu acho que as pessoas tendo uma noção maior do que você é capaz de fazer com os seus vídeos, elas vão ter mais interesse e vai ser mais fácil elas comprarem o nosso serviço. Então, essa é a dica que eu dou de organização de portfólio. Se você não tem um portfólio, crie esse portfólio, ok? Bom, e chegamos na quinta e última dica que é, saiba como vender o seu produto. No caso, o nosso produto, vídeo, né? Então, como eu estava falando dessa criação de portfólio, isso é muito importante para você vender o seu produto. Organizar esse portfólio ou mesmo criar esse portfólio para você começar a vender o seu produto. E tendo tudo isso, você tendo um portfólio legal para você poder mostrar, saiba como vender, saiba como atingir esse seu cliente. Ou seja, batendo na porta dele, seja entrando em contato via Instagram, via Facebook, via WhatsApp. Eu mesmo entrava em contato com muitas empresas através do Instagram delas, porque o meu foco sempre foi as redes sociais. Então, hoje eu faço muitos trabalhos voltados a redes sociais de empresas. Então, para você vender esse serviço de videomaker para essas empresas, crie esse portfólio. Você pode fazer uma página, uma página sua, um perfil profissional no seu Instagram, mostrando um pouco desses trabalhos, mostrando um pouco do que você faz, do que você tem a capacidade de fazer. Saiba também determinar o valor do seu trabalho, se você tem mais equipamentos. Aprenda a cobrar através disso, dos equipamentos que você usa, dos equipamentos que você vai colocar em cada job. Se você, sei lá, tem drone, se você tem multicâmeras, se você precisa pagar um assistente. Aprenda a colocar esses valores agregados no orçamento que você vai passar para esse seu cliente. Então, sabendo tudo isso, sabendo o trabalho que você vai ter, se você precisa fazer animação, se vai ser um vídeo simples, se vai ser um vídeo mais complexo, se você vai precisar de atores, se você vai precisar de um apresentador. Coloque tudo isso no seu orçamento. Então, essa questão do saber vender o seu produto, é você saber os custos que você vai ter para produzir esse material. Se você vai precisar de atores, se você vai precisar de uma locução. Você veja antes com o cliente o que ele quer fazer no vídeo dele, para você determinar um valor. Não adianta você determinar um valor antes, muitas vezes os clientes entram em contato com a gente perguntando quanto que eu cobro para fazer um vídeo. Antes de você dar qualquer resposta para ele, você tem que perguntar exatamente o que ele quer nesse vídeo. Se ele quer um locutor, se vai ser animação, se vai precisar de um apresentador, se vai precisar de atores, se vai precisar de uma modelo, de dois, três, quatro modelos. Então, tudo isso tem que ser combinado antes de você passar esse valor para o cliente. Então, essas são as questões que você precisa saber antes de fazer um job. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu consiga ajudar vocês a começar a fazer esses trabalhos com o videomaker, ou até mesmo ajudar você que já começou e está tendo dificuldades nesse ramo. Bom, e se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí para me ajudar, ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha com aquele amigo que também trabalha como videomaker, que também quer começar a trabalhar como videomaker. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tanto sugestões de vídeos, alguma dúvida que você teve, beleza? Eu preciso desse feedback de vocês para saber se eu estou fazendo aqui é certo, se eu estou ajudando vocês ou não. Bom, e mais uma vez me sigam no Instagram para acompanhar um pouquinho mais dos meus trabalhos. E eu vou deixar o link na descrição do meu outro canal, CWB Filmes, para você dar uma acompanhada nos outros trabalhos que eu faço por aí. Bom, isso é tudo pessoal. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho